As Forças Armadas da Venezuela começaram exercícios militares que devem se estender até o dia 15 de fevereiro em todo o país. Um dos ramos que participam da prática é a Milícia Nacional Bolivariana. Os exercícios foram uma ordem do presidente Nicolás Maduro e tem a meta de preparar o exército para combater ameaças estrangeiras. Somos um povo pacífico, mas não mexa conosco, não nos ameace Donald Trump. Saia da Venezuela, abandone suas ameaças. Aqui há forças armadas do povo para defender a honra, a dignidade e o decoro de um país que luta pelo próprio futuro há mais de 200 anos. O líder declarou ainda que vai investir o quanto for preciso para que o país tenha todos os sistemas antiaéreos e antimísseis necessários. O exército venezuelano bloqueou a ponte fronteiriça por onde passaria a ajuda humanitária enviada pelos Estados Unidos. O autoproclamado presidente interino Juan Guaidó classificou o ato como crime de ilesa humanidade. Guaidó também reiterou sua convocação para uma manifestação nesta terça-feira, em memória aos falecidos na repressão dos protestos contra Maduro.